Olá, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Anderson Reis. E hoje a gente vai aprender Gayatri Mantra Tadeva Premal. Esse mantra é muito famoso, muito bonito, tem quase 4 milhões de play no YouTube. E eu tenho certeza que de repente você está aqui e está querendo aprender, seja no violão, no kulele, hoje eu vou te ensinar. Esse mantra tem uma particularidade. Ele não tem as frases com uma regularidade. O que isso quer dizer? Às vezes tem frases que duram 4 tempos, de 5, de 6, de 3 tempos. Então isso que torna esse mantra um pouco difícil, porque a gente está acostumado com músicas que têm uma certa regularidade na frase da musical. De 4 tempos, 3 tempos, 2 tempos. Mas aqui faz uma mistureba de 5, de 4, de 3 e de 6 tempos. Então por isso que é um pouco difícil. Eu vou soltar aqui para a gente ouvir, para você entender o que eu estou falando. E aí depois a gente seguir para outras partes aqui do tutorial. Vamos lá. E aí depois a gente ouvir, como é que eu estou falando. E aí depois a gente ouvir, para você entender o que eu estou falando. E aí depois a gente ouvir, para a gente ouvir. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. vai repetir ótimo, então eu coloquei aqui na tela já um foreshadow aí do que vai rolar então você tem eu coloquei aqui pra vocês seguirem a letra e a minha contagem, então pra conseguir fazer isso muito bem você tem que conseguir fazer essa contagem de repente você volta, faz junto comigo só pra você ir introjetando a música e pode ser que você tenha assimilado a música com um tempo meio incorreto devido a essas alternâncias de tempo, que a gente chama de alternância de compasso pra aprender fazendo a batida, a gente vai precisar de fazer uma batida de 4 tempos, que vai ser a nossa batida base, e depois a gente vai conseguir estender pras outras batidas de 3 tempos quer dizer, a batida de 5 tempos e a batida de 6 tempos então eu vou colocar aqui na tela, essa é a batida tá tá tum tá tô fazendo aqui na mão esquerda um lá menor que vai ser desce desce sobe sobe desce desce vamos aqui num detalhe desce desce sobe sobe desce 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 sobe sobe desce desce o mais difícil é esse meiozinho aqui essas três batidas porque essa aqui é o primeiro tempo cai junto o segundo tempo cai junto com a setinha aqui no meio que é o terceiro não cai e o quarto aqui vai cair juntinho vai ser ó um dois três quatro um dois três quatro então aprendeu a fazer bem essa batida? ótimo estuda isso várias vezes não vai ser de primeira que você vai conseguir no vídeo aqui eu faço rapidinho mas você talvez vai levar um certo tempo então agora nessa outra tela aqui eu tenho a letra da música eu tenho as batidas aqui em cima de cada letra de cada sílaba onde mais ou menos cai eu não consigo fazer tão certinho eu tentei fazer o máximo possível e os acordes e aí esse cinco barra quatro é o compasso de cinco por quatro depois o compasso de seis por quatro duas vezes o compasso de três por quatro depois o compasso de quatro por quatro então a batida base é a de quatro tempos depois a gente coloca mais um pra baixo estende pra cinco coloca mais dois pra baixo estende pra seis e depois a batida de três por quatro a maneira mais fácil que eu andei de fazer é colocar três vezes pra baixo pra ficar simples e depois a gente volta pra de quatro tempos essa é a dificuldade dessa música eu já vi em outros vídeos as pessoas acabam não se ligando nessa métrica da canção da música, do mantra que é irregular cinco, seis, seis, três depois é de quatro tempos os acordes são fáceis o Lá menor aqui só o dedo dois na casa dois na corda casa depois o Ré menor vai ser você continua com o dedo dois no mesmo lugar o dedo três aqui na terceira corda na segunda casa e o dedo um aqui na segunda corda na primeira casa Ré menor o fá é facinho partindo do Ré menor você tira o dedo três e vira o fá e o sol você vai colocar o dedo um na corda três casa dois o dedo dois na corda um casa dois e o dedo três casa três corda dois sol maior então Lá menor Ré menor Fá e Sol se você tem dificuldade com a troca sugiro que você estudar bem isso até conseguir fazer então vamos lá agora eu vou tocar cada uma das frases olha só em cinco tempos vai ficar um dois três quatro cinco agora de seis um dois três quatro cinco seis é isso que você precisa fazer pra conseguir tocar a música o de três tempos é um dois três e a de quatro tempos que é a nossa base um dois três quatro ok então você vai treinar isso conseguir fazer a de quatro a de cinco a de seis e depois a gente vai vir pra música completa vou fazer só a de cinco aqui no detalhe pra gente poder assimilar melhor depois a gente já vai pra canção do início ao fim então tem aqui a batida de quatro tempos a gente vai colocar um pra baixo depois pra gente firmar então vou fazer a batida de cinco tempos duas vezes vai ser um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco beleza tudo isso agora basta de seis tempos um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco seis e agora vamos pra música completa finalmente um dois um Ombu-bu-svaha-svaha tat-sabit-tu-vareniya Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya Ombu-bu-svaha-svaha tat-sabit-tu-vareniya Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya Ombu-bu-svaha-svaha tat-sabit-tu-vareniya Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya Ombu-bu-svaha-svaha tat-sabit-tu-vareniya Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya Arrivederci Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya 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 Bargu-di-vasya-tivai-di-oyona-pratchayodaya